Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. Hoje nós estamos trazendo o tema cuidado com a porta larga, tema muito interessante para os procedimentos corretos na nossa vida segundo o nosso mestre Jesus que pelo evangelista Mateus ele passa o seguinte, entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva a perdição e muitos são os que entram por ela, que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida e com poucos são os que acertam por ela, olha que interessante, mostrando exatamente para nós como símbolo a porta larga como símbolo das conquistas fáceis e a porta estreita como símbolo das coisas seguras para a nossa vida e começando a analisar é muito comum nós vermos muitas pessoas externando os mais variados desejos, mais variados desejos, a gente encontra gente assim até nós externamos os nossos desejos, mas a maioria sempre pensando em conquistá-lo com o menor esforço possível, todo mundo quer ter tudo e não se preocupa muito com os esforços que tem que fazer para essas conquistas, então a gente vê muita gente assim desse jeito e a gente passa por isso muitas vezes, muitos querem ganhar dinheiro sem precisar trabalhar, já viram isso? E com esse pensamento muitas vezes acabam sendo vítimas de armadilhas como entrando no roubo, no tráfico, no estelionato e muitas outras coisas aí que podem acontecer nas vidas de quem pensa desse jeito, um sonho em passar no vestibular ou passar num concurso para uma empresa muito importante ou para um concurso público, por um cargo muito importante ou entrar numa faculdade, na universidade importante do Brasil e até do mundo, mas só que não se dedicam aos estudos, não fazem nenhum esforço para poder conquistar, acabam jogando fora aquilo que a sua competência não mostrou que ele tem, ou seja, estudar, se dedicar, se esforçar de alguma maneira para conseguir algo de bom na sua vida. Quantos sonham em serem atletas profissionais, por exemplo? Porque muitos nascem com esse talento natural, mas só que não se dedicam aos esforços, não se dedicam, não se esforçam para poder conquistar, não se esforçam nos treinamentos, querem que as coisas aconteçam facilmente e isso não acontece, acabam enterrando suas carreiras precocemente. Outros sonham em largar certos vícios, quantos querem largar certos vícios, que têm o desejo de largar certos vícios, mas não fazem nenhum esforço para isso, dessa maneira acabam se entregando à dependência, dependência de produtos químicos e, consequentemente, encurtando as suas vidas. E existem até as pessoas que sonham diariamente em ganhar na loteria, mas se quer, jogam e depois dizem que não têm sorte. É assim, muitas vezes, nós, seres humanos, queremos as coisas fáceis, queremos entrar pela porta estreita, queremos tudo com facilidade e, às vezes, querendo entrar com facilidade, fazemos coisas erradas que acontecem futuramente nas nossas vidas, prejudicam as nossas vidas futuramente. Agora, o caminho para essa conquista, ou seja, entrar pela porta estreita, o caminho disso é simbolizado pelo trabalho honesto, pelo exercício da moral, a moral da alma mesmo, pois somente dessa maneira é que nós conseguiremos modelar um perfil adequado para nós passarmos pela porta estreita. Então, nós temos que fazer um exercício de moral, nós temos que nos preparar moralmente, fazer esse exercício espiritual para conseguirmos o perfil, para conseguirmos ter o modelo correto para entrarmos pela porta estreita, porque é bem estreita mesmo, não é fácil. Conquistar coisas boas não é fácil, coisas muito fáceis a gente tem que desconfiar sempre. Só que a gente não pode ter dúvidas, que quando a gente opta para entrar pela porta estreita, para dar um rumo correto de bem nas nossas vidas, empecilhos vão aparecer de tudo quanto é lado. Aparecem em lugares e por pessoas que a gente nem imaginava. E Jesus nos avisa disso também. Jesus nos avisa quando ele também passa essa mensagem, dizendo, não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazeres a paz, mas a espada, porque vim separar o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Olha só que interessante. Quando você procura entrar no caminho do bem, você tem empecilho até dentro da própria família, até no seu meio social, no meio dos seus amigos. E isso eu analiso como sendo uma atitude egoística, que muitas vezes você quer que o outro melhore, mas a partir do momento que o outro está melhorando, você pensa que ele vai ultrapassar você. E a partir do momento que você acha que ele vai ficar melhor do que você, você passa a ter um pinguinho de inveja. Você quer que ele sempre esteja um passo atrás. Olha, ele pode melhorar desde que não seja melhor do que eu. Ele pode melhorar desde que ele seja igual a mim. Não muda. Desde que ele faça o que eu quero. Desde que ele faça os meus desejos. Isso existe muito. Então, a partir do momento que você toma um rumo diferente na sua vida, até dentro da própria família, você encontra empecilho. Entre os amigos, você encontra muito empecilho. Eu atribuo isso muito ao egoísmo das pessoas, ao nosso egoísmo próprio do ser humano. Vamos tomar como exemplo uma pessoa que quer mudar realmente na vida, mudar o procedimento. A gente aconselha muito, às vezes, as pessoas nos nossos centros espíritas. Olha, você está fazendo um tratamento espiritual, mas você tem que mudar o procedimento na sua vida. Você tem que mudar o ritmo da sua vida, que aí, com certeza, você vai melhorar. Então, o procedimento de vida é que faz nós melhorarmos. Não existe milagre para isso. Mas, muitas vezes, tomando como exemplo, uma pessoa que quer implementar essa mudança na vida dela, tomar um novo rumo para a sua vida, querendo melhorar mesmo, logo, logo, ele está achado de fanático, muitas vezes. Olha, esse aí virou um fanático agora. Muitos dizem que está sendo dominado pela mulher, ou a mulher está sendo dominada pelo marido, a religião está dominando ele, foi a religião que mudou a cabeça dele, e, às vezes, é ele que está querendo mudar o procedimento dele. Ele não é religião. Ele que está querendo mudar. Outros acabam propagando que ele se transformou num tolo, de uma hora para a outra. Olha, ele virou um bobão de uma hora para a outra. Para quê? Para ver se os brilhos da pessoa são movimentados, e ele fala, não, não está certo isso que eu estou fazendo. Às vezes, então, ele próprio começa a pensar se está valendo a pena ele ter saído daquela vida dela, daquela vida que ele levava. Será que está valendo a pena? Eu sofrendo tanta pressão desse jeito, as pressões são muito grandes. Isso a gente, sem falar do lado espiritual e do lado espiritual, quando muitos espíritos vivem ou viviam ao nosso redor, se alimentando dos nossos vícios, se alimentando dos nossos defeitos morais. Esses agem com muito mais eficácia, porque nós não estamos enxergando eles. Mas imagine só, se a pessoa largou de fumar, e muitos estavam acostumados a fumar junto, naquele ciclo vicioso, sempre vai aparecer ali alguém para soltar umas baforadas na cara da pessoa, para a pessoa ter vontade de fumar. Isso aí é provocação espiritual, muitas vezes. Ele se sente aguçado com o desejo de voltar àquele vício, então tem que persistir bastante. Se ele era usuário de drogas, não tenha dúvida que logo vai aparecer alguém para oferecer uma droga para ele, ou um desconhecido, ou um amigo, oferecer gratuitamente, para poder ter vontade de usar aquilo ali, não precisar nem pagar para isso. Isso são ataques espirituais. Se ele era um alcoólatra, basta participar de uma festa, mesmo uma festa familiar, que não vai faltar pessoas para chegar próximo a ele ali, com um copo de vinho na mão, com um uisquinho, com gelo na mão, com a cervejinha muito gelada, oferecendo a ele com toda cordialidade, para poder incitá-lo, para que ele volte aquilo ali. E se ele tem tendências à sexualatria, por exemplo, sempre vão aparecer pessoas bonitas, pessoas sensuais, sejam homens ou sejam mulheres, tentando persuadi-lo de alguma maneira, a se deixar levar por aquelas paixões ignóbeis que a pessoa tem. Então, essas investidas, elas nos levam muitas vezes a questionar sobre a decisão que nós próprios tomamos de melhorar. Não tenhamos dúvidas disso, porque é complicado entrar pela porta estreita. Jesus avisou isso aí para a gente. Mas, meus amigos, não tenhamos dúvidas, não. As facilidades nos levam sempre em direção à porta larga. contudo, se nós formos insistentes, se nós optarmos pelo caminho que nos leva à porta estreita, que é o caminho que Jesus nos ensinou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, seguindo Jesus e praticando os seus ensinamentos, essa espada redentora de Jesus vai sempre pender para o nosso lado. Não tenhamos dúvidas disso, porque também nós temos muito a mania de pensarmos assim, que só as coisas ruins que estão interferindo nas nossas vidas. E acabamos nos associando a essas coisas ruins. E lembrando que, quando nós estamos pendendo para o lado de bem, é o bem que é a maioria do nosso lado. E esse bem vai estar sempre do nosso lado ali, nos ajudando a melhorar, nos ajudando a olhar para a frente, a pisar firme, para conquistar aquilo que a gente está desejando, que é a melhoria, é entrar nessa porta, é fazer esse regime espiritual mesmo para entrarmos pela porta estreita. E tenho certeza, tenho certeza mesmo, que aqueles que hoje insistem em falar um monte de coisa para você que tomou um rumo certo na sua vida, não tenham dúvidas, eles vão mudar de lado, eles vão se deixar envolver pela sua bondade, pela sua melhoria. E se hoje estão criticando, se hoje estão tentando levar você para a porta larga, simbolizada pelos vícios, pelos desregramentos, pelos defeitos morais, amanhã esses mesmos estarão lhe procurando, lhe procurando para ouvir uma palavra amiga, para um socorro que eles necessitem, pedir uma prece, pedir um socorro nas horas de aflições, ou mesmo um conselho, um conselho nas decisões que precisam ser tomadas nas suas vidas. Essa mudança é muito eficaz quando você deixa de ser aquela pessoa que está sendo levada para a pessoa que passa a levar, passa a levar os outros para o bem. O bem é contagiante, o bem ajuda a todos. A porta estreita é uma luz, e a partir do momento que você entra nessa porta, ou tenta entrar nessa porta, a luz se acende, mas não se acende só para você, se acende para todos aqueles que estão à sua volta. Que todos nós possamos entrar pela porta estreita, mesmo sabendo que temos dificuldades para enfrentar, e as seduções da porta larga. Que a paz e a harmonia do bem esteja na vida de todos vocês. Um grande abraço a todos. E aí Legenda Adriana Zanotto